Aí, você tá sabendo que o diamante aumentou dentro do game, né? Não fica triste com isso aí não, meu friendo, que eu tenho a solução. Comprando pela Rei dos Coins, você consegue pagar bem mais barato. Também recebe cashback pela compra. Link na descrição. Aí, rapaziada, a TM tá criticando nossa jogabilidade. Nem viu, né, eu jogar com nossos main. Porque eu te assisto, nunca vi tu jogar com isso aí. Que isso? Nem como ser partida com isso aí, velho. Cara, você vai ver melhor no ir da sua vida. Ah, tá, porque PT não precisa ter PT, né, velho? Esqueci. Bora, meu amigão. Seja bem-vindo ao Bingabonga Legendadas. Ô, mano, eu peguei essa skin da Mikasa e ela parece que tá pesada, velho. Minha fã ficou bucha com essa skin, cara. Tinha que mexer na suspensão, bro. É, pode crer, né, velho? Ó lá, ó lá, ó. Enfim, cara. Tá bora aqui, meu. Que do jeitão. Tá bora, bro. Cara, quer descer o cacete na nada. Isso aqui. São os mesmos, cara? Só pra eu saber como é que eu me comporto. Não sei, cara. No real, não faço a mínima ideia. Já tô indo aí. Nossa, já tô indo, velho? Vamos lá. Ah, é a Evelyn, velho. É que... Do que estás hablando, Manito? Me abandonaram, me abandonaram. Mayday, Mayday, Mayday. Que isso? Meu Deus do céu, que deselegância, cara. Eu esqueço que o fã tem mobilidade, cara. Não foi nem isso. Foi que eu fiz a energia. Não, mas tipo, você consegue sair suave ainda. Eu não. Qual foi? Eu tô no erro, metendo prox. Esses caras tão por aqui, tão, né? Capaz que... Ah, não. Se não tá na gold, não, eu queria que uma figada é o Snow, velho, né? Tá. Vou até pegar meu nível 4 logo aqui. Eita, tem gente pra caramba aqui em cima. Ok. Vou tentar dar uma miada nela aqui. Mas tem muita gente, ó. Tá chegando. Nossa, tá muito miada, muito miada. Muito mesmo. Boa! Tô aproveitando a agulha pra descer, então. Meu Deus. Olha isso, velho. Nossa, não dá atenção. Quatro cabeças. Quatro malucos aqui, velho. Pera. Vai dar recall não, uma freanda. Ah, que isso. Maluco comigo tô dentro da torre, velho. Vai, Demi. Você pega. Tá sem nada. Gostou isso aí. Rapaziada, é por isso que eu não trago o gameplay de ali no canal. Eles fizeram a torre, Jasper. Resetaram, resetaram. Resetaram não, cê doido. Roba aí. Acabou de gostar, Smite. Consegue isso aí? Eu? Uhum. Pra cima dele? Faz se quiser, velho. Tô com o Ush, Semi. Uma maldade? O AK agora vai passar aqui, ó. No mid aqui, ó. Não, não tá de vingança, bobo. Tô tentando chegar, tô tentando chegar. Só sei que eu tô sendo corta cura, né? A história do cu, velho. Hum. Acho que o Roger vai querer vir aqui. Tá lá no red. Aí. E o Jhonks sem ult. Vou pegar. Olha aí, caramba. Regula na torrente. Botei só por garantia, ó. Vou pegar uma informação aqui. Ó, o Roger no blue. Tá, o Roger. Usou Smite, usou Smite. Tô tendo que recuar aqui. Jhonkson acabou de botar. O Roger tava vindo pra cá. Vou meter isso pra cima. Tô sem, mano. Vou ter que ir base, né? Vamos começar a rotacionar junto. Tras kill ali em cima. Não, boa. Eu já vou pegar o ult. Peguei o ult e vou tentar ir aí, Temer. Calma aí, vai vazar? Beleza. Se eu tivesse botar, ele dava pra matar os dois. Vou tentar começar o ult. O Roger vai descer. O Roger vai descer, Ek. Tá. Até até que eu não vou ter... Vem aqui, Evelyn, vem aqui. Tem quatro a cura ainda, mano. Evelyn. Eik. Gek. Tô aqui, bro. Relaxa. Ai, ai. Olha aqui a carga velha. Bora, bora. Boa. Ela vai ser... Ela vai ter o Vingança gastou. Não vi. Caramba. O ADC gastou útil. Ele tá na caixa? Ah, o Snow não. É. Impossível, impossível. Olha a vida que o cara vai sair, mano. Manda por aqui por favor. Não vai, não. Não vai, não. Boa. Bom, você cobrou a Alice? Não, a Alice foi embora. Eu achei que tu tivesse que jogar a Alice ali. Viajei. Nem, pô. Tava na Cágora. Não, a Alice é difícil de jogar, mano. A mobilidade dela é bizarra. Cara, toda hora eu gasta que eu tenho que ficar em mim, velho. Incrível. Eu dei uns negativos com os quatro que ele tem. Ah, e ele não, né, Alice. Aí só vou, eu tô pedindo, né, meu irmão de uma frenda. Ah, não tão. Lípedado é yak. Aí, beleza. Eu puxo o bobagem aqui. Ele tá sozinha. Mano, leva o mid, leva o mid, leva o mid. Eu já vou ter que descer. Ah, tão aqui. Ah, tá. Vou lá no Snow, vou lá no Snow, calma aí. O Johnson só desceu. O Johnson só desceu. O Johnson só desceu. Maravilha, maravilha. Nossa, milícia ult, tá, Temer? Boa, milícia. Eita, pê-la. De nada, nasceu um lobo daqui. Vou subir já. Mano, vou meter. Ah, não vai dar tempo. Calma aí, tem que ajudar o time aqui. 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 Meu Deus, velho. Tá, se cobrar tá bom. Tem uma milícia na esquerda de vocês aí. Eu defendo o bot. Defende? Caraca, você também é aí. Caraca, você também é aí? Eu quero... Ele usou petrificar, tá? Uhum. Vai iniciar aqui, Demi? Tem que defender o top, bro. Então já vem fazer um gelinho, cara. Vou jogar mais pra... E aí, João. Volta lá na parte que eu explico aí, velho. Eu vou jogar mais pra você. Pode ajudar com o Blue? Nem preste atenção. Ó, Johnson voltou. Deve estar, cara. Acho que ele fez o Blue e voltou pra base. Vou começar a pressionar pra ele na torre aqui, velho. Fala, galerinha. Despe... Tira! Ali, você apareceu aí? Calma aí. Onde que eu tô fazendo, galera? Socorro! Socorro! Não vou aguentar, não. Tira! Eu já tô renasso. Pira, meu irmão! Nossa! O Lobinho me mordeu, cara. Ó, eu já posso vender isso aqui. Ó a maldade, ó. É aqui, ó. Ó, eu dei você sumiu aqui, tá? Eita, caramba. Quase que não vai, ó. Ó, ó, ó. Vem, vem, vem! Próxima wave eu tô livre pra subir. Eita! 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 Tira uma feira aqui comigo, bro. Tira uma feira aqui comigo, bro. Só yak, na verdade. É, agora. Só yak. É, agora. Só yak. Vai! 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 Ó o bot, o bot vai cair, gente. Tá bom, tá bom. Fiz o kiput aí, mano. Vocês viram que vocês fazem isso aí. Ihhh! Que isso aqui, que elegante. Nossa, boa, Snow. Vai, Snow. Mata ele aí. Puta! Ele tá sem ult, meu Deus. Ai, ele vai fugir os dois. Tá, mas o Lord foi nosso ainda. Quem pegou o Lord? Foi. Acho que fui eu. Foi que tava lá, Temer. Eu pulei e apertou no botão. Eu fiquei na branca de trás e só fui nem caçado. Ah, tá. Danadinho. Eu pulei no meio do Lord ali, apertei. Vai, acho que foi eu. Vai que a glória cai pra mim, né, mano? Quem sabe meio o game foi. É, que eu pulei ali dentro e fiquei dando ataque básico em tudo que se movia. Eu nem vi qual foi. A Temer, a... Eu ia falar Temer, ó. A Lui é um... Map-hack no jogo, né, velho? É, um hack-mack. É, cara. Ah, não é mesmo e não como é que vão. Eu não preciso não. Eu não preciso não. Socorro. É, só corro mesmo. Um inimigo tem sido fechado. Double kill. Acabou, acabou o Minion, acabou o Minion. Droga. Estou atacando 3. Pera aí, é que não tem jeito. Passou o jeito, não tem cara. Você vai tomar uma, velho. Na true, não é, mano. Vou atacar que você está aí, cara. Vou levar aquele top. Opa. Droga. Acho bom a gente correr daqui, tá? Eu estou sem FPS. Eu estou sem FPS. Você vai ter que gastar a sua vingança, uma ofrenda. Neymar. Neymar, me ajuda, Neymar. Vingança, ó, Choro. Nem mar, nem céu. Nem terra. É, porra com essas porra aí, velho. Que piada ruim, mano. Que piada ruim, mano. Que gostoso. Vai ter mãe brasileira assistindo isso aí meio-dia e com essas palhaçadas aí, mano. Eu pego um pézinho aqui no burro, hein. Eu pego uma informação, mesmo. Achou. Vou colar pro top, tá? Uma glaivezinha? Será, velho? Só tem uma defesa mágica lá, que é o Johnson. Então... Vou colocar algum cristalzinha. Vou puxar mais uma aqui, tá? Pra gente fazer log. Poder ali. Oh, calma, Emily. Um momento. Vou jogar algo proreal. Um pedaço! Seu time desfile o turro! Seguem, não tem inimigos! Legendário! Quero jogar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira! Tira! Não vou aguentar, não! Lava não, Teme? Espera! Lava! Chegou em dois segundos! Achei fácil, era bot contra? Já começou a partida? Obrigado pelo treinamento! Tava jogando com os olhos bem dadinhos! A cachorra tava... Tentando pegar o celular da minha mão, então é verdade! Essa boata de que... A cachorra fica no banga... Ah, cara! Ó, obviamente o jogo mentiu na minha nota, porque eu tive certa utilidade pra minha equipe... Tá bom! Nem luí desde o beta é isso, cara! Maguinho é isso aí, rapaziada! Sofrer e ser humilhado, não é? Teme, pode trollar ele, não tem problema não!